Essa velha é da fumante. Assim é a fita, minha querida. E você? Se não fosse pelo casaco, eu não teria te reconhecido. É que ela usava 25 anos no mesmo casaco. Promoção relâmpago, tá? A rapaziada da LPM, a editora de livros, tá lançando nos diários de Andy Warhol. Show Warhol. Warhol. Volume 1 e volume 2, uma caixinha absolutamente bonitinha, editada pelo...